Respira É tudo o que você precisa fazer Nesse momento Você foi atingido Tá sangrando, tá doendo E tudo o que precisa fazer É respirar Respira Eu vou atar essa ferida Não posso te perder Eu recebo óbito general Ele conta com você A gente dá um jeito Mas assim você não vai ficar Eu não tenho nojo de você Não é porque foi atingido Que bom saudado não és Eu sei o teu bondor Sei o que enfrentou Eu vou te ajudar a firmar os pés Vamos eu te levo pro acampamento A guerra está longe de terminar Silêncio Não digas nada Só faça respirar Se não der pra cantar Não canta Se não der pra orar Não ora Se não der pra andar Se agasta Só não der pra cantar Só não para de respirar O exército precisa de você Eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco a gente vai Voltar pra casa Espira 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 O exército precisa de você Eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa